Boas malta, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos um tema muito interessante. Eu acho que deve ser o objetivo de qualquer indecente no genécio, por favor nos homens. Normalmente quando eu falo este, por causa do acompanhamento online, recebe muitos formulários, recebe muitos clientes novos e qual o objetivo e qual o tema do vídeo que vamos falar hoje. Será possível crescer sem ganhar gordura? Ou seja, será possível ganhar massa muscular sem ganhar gordura? Crescer seco? Será que é possível? Isto é o que toda a gente fala e toda a gente quer. É o objetivo da gente. Isto é o holy grail malta. Mas será que acontece? Será que há certas situações? Fica aí desse lado que vamos já já abordar o assunto. Vamos lá malta. Bem malta, isto melhor é explicar, vou-vos explicar bem o que é crescer seco ou o que é que vamos falar hoje. Basicamente malta, no mundo do fitness, no mundo do culturismo, o objetivo que toda a gente quer é crescer sem ganhar gordura. Ou seja, meter massa muscular sem ganhar um mínimo de gordura. Ok? Isto, na teoria, não é bem possível. Isto porquê? Porque sabemos que para aumentar massa muscular temos que estar em excesso calórico. A segunda coisa que vou-vos falar é do trajeto, ou seja, da história do Bro Science versus a ciência. Malta, desde há 10 anos, uns 10 anos atrás que já estou neste mundo, e há 10 anos atrás a ciência dizia que é impossível crescer sem estar em excesso calórico. É impossível adicionares massa muscular sem estar em excesso calórico. Ok? Não havia estudos, não havia nada que comprovasse isso. Mas nós, nas trincheiras do Bodybuilding, eu estou farto de dizer a vocês que este desporto foi feito nas trincheiras. Este desporto foi feito a experimentar. Foi feito por culturistas, e de descobrir culturistas como eu, que são curiosos, são aventureiros, e gostam de experimentar coisas. E fomos experimentando, e com o avanço há 12 anos, eu já vi isto a acontecer. Crescer seco? É possível. Em certas situações, sim. E eu já vi isto a acontecer nos meus meus. E dizia isso na altura, mas ele está crescendo seco. Ele está crescendo sem ganhar gordura. Ele está ganhando tudo. Isto é possível. Não me digam que não está a acontecer. Prontos. Uns anos mais tarde, então, a ciência veio colaborar com alguns estudos que realmente acontece. Mas, acontece em quê? Acontece sempre? É possível? A qualquer altura? Não, malta. Acontece em certas situações, e já vamos vê-las já. Então vamos lá ao primeiro caso, malta. O primeiro caso que eu já vi isto a acontecer, e acontece muito regularmente, é no caso dos Inicientes. Os Inicientes, neste ano do Dead, malta, são virgens do treino. A massa muscular deles, o corpo deles, não sabe o que é treino. Ou seja, o estilo, quando eles vão para os Dead, o estilo é muito grande. É muito poderoso. E eles têm uma facilidade. Toda a gente sabe que os ganhos percipientes são muito fáceis. E são os mais fáceis que a gente consegue no Genese, são os ganhos de Iniciente. E isto verifica-se. Verifica-se que os Inicientes, com 100 ao mesmo tempo que ganham massa muscular, perdem gordura. Como é que isto acontece? Na minha opinião, e que o pessoal todo acredita, da área, é que o corpo, ou seja, como o estímulo é tão grande, e normalmente as pessoas que vão para o Genese, o que acontece? Têm um tipo de gordura ao mar. Ou seja, têm um registo de gordura, uma percentagem de gordura muito alta. O que acontece? Esse estímulo que é dado no Genese, o corpo vai buscar energia às fontes e às reservas de gordura. Ok? Desde que essa pessoa tenha um consumo de proteica adequado, ele vai conseguir ganhar massa muscular e perder gordura ao mantenho. Porque o corpo vai utilizar as reservas de gordura dele para construir massa muscular. Como ele é Iniciente e recebeu um estímulo muito grande por estar-se a Iniciar no treino. Porquê que eu digo isto? E porquê que se acredita nisto? Porque já vemos inúmeras casos de, por exemplo, Ectomorfos. As pessoas têm uma baixa, muito baixa, a porcentagem de gordura. E não conseguem mesmo, no início, ganhar massa muscular. Eu já vi isto acontecer. Iniciantes, Ectomorfos, por vezes, não conseguem ganhar massa muscular. Não conseguem mesmo, sendo Iniciantes. Daí esta teoria. Ok? Porque o Ectomorfos não têm reservas de gordura suficientes para ter energia para progredir. Ou seja, será que crescemos menos secos? Ou temos um estante de calor, que é uma zona do nosso corpo? Há que pensar nisto, não é? Isto é a primeira situação, volta. A segunda situação confirmada pela ciência, que já vem dos estudos, é quando isto já é para um caso, não de principiante, mas já para um caso de um atleta, ou uma pessoa que já está em um nível de treino médio e alto. Ok? Porque assim, não dá. Sem ser principiante, o último caso que lhe falei, não resulta. Ok? Se fores para nós, já tens algum nível de experiência, e queres progredir massa muscular, provavelmente não vais conseguir daquela maneira. Mas pronto. Vamos ao que viemos aqui a falar, que é a segunda situação que isto acontece. Quando a pessoa não tem um aporte para o TEC adequado. O que acontece? Imagina que és uma pessoa que já treina há um ano, e tiveste os teus ganhos iniciais, os teus progressos, e depois estagnaste seis meses. Já andas seis meses estagnado. Ok? Não sabes o que acontece, o que é que se passa, não sabes o que é que acontece, não sabes o que está a acontecer, o que é que vocês progredir. E contratas um online coach. O que é que ele faz? Passa-te um plano e abecua-te o teu consumo para o TEC. Duas semanas depois dás um solto. Ficas mais chico e meia hora. Como é que isto aconteceu? Simplesmente, o que acontece neste caso é que tu deixas o teu corpo, ou seja, quando tu fazes um online coach e ele rebote isso dos teus níveis de proteína, tu deixas o teu corpo para aminoácidos pelo poder adaptar. Ou seja, o que é que é a adaptação? A adaptação ao treino, ou seja, crescer a massa muscular, que é a adaptação ao treino de hipertrofia. Ou seja, tu já estavas a dar há seis meses muito estímulo, 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 só que não davas material de construção para ter corpo de construção e massa muscular. Os aminoácidos são os blocos de semente. Se não há blocos de semente, malta não se constrói uma caixa. Não vai dar. Isto é um equilíbrio muito, muito, muito perfeito. É preciso ter o estímulo e é preciso ter o material. E neste caso, é esse que era o problema. Que é, não há viagem e não há espaço para progressar. O que acontece? Porquê que as pessoas ficam lá chicas? Porquê? Normalmente isto acontece porque aumentam o consumo de proteína. E o que é que tem? A proteína tem uma coisa que é o efeito. Tem um efeito termogénico. Ou seja, o efeito termogénico da comida da proteína é muito superior, por exemplo, aos hidratos de gordura. O que é o efeito termogénico da comida? É a energia gasta para processar os alimentos que a gente come. Mesmo que se eu comer um bebê de vaca, gasto x calorias, acho que é uma porcentagem que não estou agora a me recordar, é entre os 10 e os 14%, entre os 6 e os 14%, no caso da proteína. E essas calorias são gastas para o nosso corpo para processar esse alimento e essa quantidade de proteína, ok? E a proteína realmente tem o valor mais alto de gasto energético, ou seja, o nosso corpo gasta bastante energia para processar a proteína. O que acontece? Vocês sobem os quantidades que ingerem proteína, também sobem este gasto. Ok? Ao subirem este gasto, automaticamente sobe o vosso gasto calorico. Para não que a vossa massa muscular vai subir devido ao aporte maior de aminoácidos. Então, se o que acontece? O vosso metabolismo tamanho vai subir. Daí ficarem mais chicos e maiores, ok, malta? E está seguindo a situação que a ciência confirma e verifica. Malta, e estas últimas duas situações, ou seja, a situação dos principiantes e a situação do baixo ponto de proteína, são as duas situações confirmadas pela ciência e fixe. Mas, malta, é como eu vos digo, isto varia de muito pessoa para pessoa e eu, como estou nestas minhas séries, ou seja, no mundo da experimentação, do old man coaching, a gente consegue experimentar com várias pessoas vários tipos de trabalhos e digo-vos, há pessoas que são verdadeiros frigos da natureza e eles crescem em ciclos. Eu não sei, a ciência não sabe como informar porquê, não se sabe porquê, mas há pessoas que têm, efetivamente, uma salida de suporteca mais alta. É muito raro, é 1 em 1 milhão, mas acontece, acontece. Por isso não podemos deixar de parte nem dizer assim, ah, isto só acontece desta maneira. Não. Malta, somos todos diferentes e ele vai aparecer sempre um gajo de desafio. E agora vamos falar sobre crescer seco ou crescer sem ganhar gordura. É eficiente? O que é que eu aconselho? E agora vou falar mais nessa situação mais específica. Malta, na minha experiência, é possível, sim. Claro, e há muitos competidores, há muitos pessoal do fitness que fazem isto. É melhor para a imagem. Porquê? Porque está achando seco e vivemos mais. Isto no mundo do fitness é assim. E por isso é que eles andam todos à procura desse. Mas, na minha opinião, malta, é possível, mas não é eficiente. Como isto que eu quero vos dizer, ou seja, vocês, para além da minha opinião, funciona apenas com o uso de... O uso de... Sobre os exercícios erogénicos, anabolizantes, é que resulta crescer seco. Eu não acredito que naturalmente, a não ser que seja um freak da natureza, consiga, ou naquelas últimas duas situações que eu falei, consiga crescer seco. Ok? Uma pessoa experiente no treino, já tenho alguns amigos de rodagem deste, natural, crescer seco, para mim, eu nunca vejo. Mas é assim, estou disposto a... E a gente nunca pode dizer nunca e aliás aparece alguma coisa a provar ou contrário. Eu nunca vejo. Nem acho suficiente. Ok, malta? Mesmo usando anabolizantes e substâncias erogénicas, este crescimento é muito lindo. Ok? Porquê? Porque não há excedente calórico. Excedente calórico para provocar ou temos o corpo ter nutrientes para criar mais massa muscular. O que acontece, normalmente nestes casos, é o pessoal que usa substâncias erogénicas ou anabolizantes e faz um dia alto, duas por semana, e nesse dia eles têm um ligeiro excesso calórico, que dá uma ligeira progressão. Ok? Mas, se a gente for comparar, ao longo de ter meses, uma pessoa, e eu já vi isto acontecer, uma pessoa que faça um bulg que ganha muito assim de gordura, sobe muito assim mais que peso, tem mais vantagem e cresce muito mais, num ano ou dois, do que uma pessoa que faz um bulg que cresce seco. Ok? Isto porquê? E vou-vos explicar porquê. O bulg é muito simples, malta. O bulg simplesmente é dar ao vosso corpo energia e nutrientes para ele crescer. Ou seja, para quê? Dar nutrientes, energia, tudo, para quando vocês estimularem a vossa massa muscular alimentação natural, no vosso corpo, ele ter nutrientes para progredir, para criar mais massa muscular. Malta, o bulg tem outra coisa que é o aumento de calorias e o aumento de peso vai-te aumentar indiretamente as cargas que tu usas. Ok? Um gasto de 100 quilos não pega mesmo que um gasto de 70. Ok? Por isso, o aumento de peso vai-te dar mais progressão de carga. E a progressão de carga, malta, eu já falei, é o óleo grande da progressão. Ok? Progressões de carga estão muito ligadas à produção de massa muscular. Para mim, o bulg é isto. Subir calorias, muito devagarinho, ganhar um pacinho de gordura que é normal, proteja as articulações, conseguem pegar mais peso. O peso sobe que conseguem pegar mais peso, conseguem estimular mais a vossa muscular e, ao fim das contas, no meio do tempo, vocês conseguem progredir muito mais. Ok? Eu sou adepto de um bulg normal. Chegar um pacinho, acima das gorduras, de só os 15 a 18%. Máximo, 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 em alguns casos, estou em pé de almorvos, 20%. Depois, baixo. Ok, malta? Eu ainda sou do ponto até aqui hoje, sobre o bulg que recomendo-te. O ganho de gordura, malta, não é mau para o bulg. O ganho de gordura é bom. Porquê? Porque protege as vossas articulações. A gordura é essencial para lubrificar as articulações. E se tu tens umas articulações saudáveis, tu não consegues pegar mais peso, tu não consegues pegar mais peso, tu não consegues pegar mais peso. Por isso é importante. Ok? E não dá para estar subseguido que isso não é saudável. Ok, malta? Um homem sempre abaixo de 10% de gordura não é saudável a algum tempo. Ok, malta? Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Espero que vos tenha passado mais algumas ideias. E tu já sabes. Queres saber algum tema assunto específico? Deixe aí nos comentários. Eu vou apontar e podes ter a certeza que vai ser o teu vídeo. Porque este canal é feito para ti. Ok? E todo o conteúdo é para ti. Por isso só faz sentido se tu é que decidires os termos. Ok? Por isso deixem nos comentários que eu vou ver, malta. Outra coisa. Subscreverem aí o canal. Deixem o like e continuar a acompanhar aqui que eu vou libertar cada vez mais conteúdo, malta. Ok? E quero vos agradecer por assistirem. E um muito obrigado e até à próxima. Fiquem bem. Conhenco. Valeu,? Da, wartime. Pada. Verd Gotou. Cause de metade. Teco. Ouais... agree.